Santo do dia, 13 de maio de 1989. Santa Bibiana, rogai por nós. Eu tinha lido no livro da História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu me tinha impressionado profundamente com a história dela. E ela tinha partido da ideia de que não se pode fazer para a Igreja Católica uma coisa mais útil do que ser uma vítima expiatória do amor misericordioso de Deus. Quer dizer, Deus, os homens pecam e é preciso que outros homens ajudem a Deus a expiar, a pagar pelos pecados deles. De maneira tal que com nosso sofrimento, Deus perdoe a outros e conquiste a outros, dando a eles graças muito grandes, porque nós sofremos. Então, poderia ser que, se esta, por exemplo, um dos senhores, essa reunião estiver especialmente tediosa, munífera, que Nossa Senhora esteja querendo, que os senhores aguentem o sono, que aguentem que essa rejeição, por uma alma que ela sabe quem é. Mas será uma alma da longínqua Birmânia, da longínqua Tailândia, ou será um esquimó, ou será um alto político, um alto intelectual, um alto personagem, um alto eclesiástico, que precisa fazer uma coisa de grande pela causa de Deus, mas não é bastante forte. Então, a gente adoece e a gente morre e desaparece na história e na memória dos homens. Só, só, só Deus se lembrará de nós no céu. Só Deus, Deus é tudo. Mas Santa Teresia queria morrer assim, como uma vítima expiatória pelas almas dos outros. e ela foi atendida, eu já contei os senhores aqui, a história de Santa Teresinha, muito moça, ela teve um ataque de tuberculose, ela, quando durante a noite sentiu que ela estava pão do sangue, que é o característico da tuberculose, ela ficou tão alegre com a ideia que ela ia morrer, que ela, por espírito de sofrimento, não quis acender a luz para ver se era sangue ou não. E dormiu em paz, e de manhã a primeira coisa que ela fez foi ver se era sangue. Se era sangue, quer dizer que o holocausto tinha sido aceito, e que ela não demoraria em ir para o céu. Mas, depois, começou o holocausto de privações, anidezes, provações, incompreensão com uma superiora, desde todas as irmãs, etc, etc. Até o último momento da vida, tudo foi tormento. Deus parecia ter abandonado a ela. No último momento da vida, ela se levantou de pé. A pessoa tuberculosa que está morrendo é extremamente fraca, não tem condições para se levantar. Ela se levantou de pé, e assim, num êxtase de alegria, disse, ó meu Deus, e caiu morta. E um cheiro de violeta começou a encher. Todo congelado. Era humildade dela. Mas eu me punho a esse problema. Quem sabe se Deus quer que você seja uma vítima expiatória. Ignorada por todos. Vai ser um homem comum. Perceber a trajetória de um outro, que vai seguir no caminho luminoso. Que ele só vai seguir, porque você é a vítima, que está carregando a cruz dele. Não será que você é mais útil na igreja, e a contra-revolução, afundando assim, do que percorrendo, fazendo a galopada heroica da cruzada, que você quer fazer. Então, o que é que eu devo esperar de Deus para a minha vida? Será esta a vida assim, ou eu devo esperar de Deus realmente a vida que eu esperava? Essa pergunta está clara ou não? E, como eu não queria, quer dizer, não queria, toda a minha tendência ia para não ser a vítima expiatória, mas para ser o homem que ia para o campo de batalha para lutar, eu achava que eu faria um sacrifício especialmente grande, aceitando de ser o contrário do que eu queria. E que eu serviria melhor à igreja na minha aniquilação do que na minha realização. Então, eu tinha que aceitar de voltar para o meu próprio copo e inclinar-me e aceitar aquilo como era. O que é que Deus queria de mim? É uma pergunta que se compreende.